No programa 5 dicas de hoje nós vamos falar sobre cabelo, é, vamos estar recebendo dois profissionais da área o Ney e a Indira, aqui nessa paisagem maravilhosa no Manito Praia Ney, fala pra gente quais são os procedimentos que estão em alta agora Ney, primeiro a gente queria agradecer todo o convite, tá, é um prazer estar aqui com você Os procedimentos hoje é um pouco de moda, né, todo ano tem feira, tem novidade, as coisas que vêm do boom vai ser lançada agora em abril de 2018, as novidades para o verão e inverno de 2018 e 2019 Já nesse ano de 2017, foram lançadas as reconstruções, as cautelizações que eram antigas foram remanufaturadas com nanocratimização, as chapinhas novas com o ar de aquecimento a vapor também, isso tudo faz uma grande diferença tem as selagens, as progressivas, isso tudo é um método de tratamento em você mudar a textura do cabelo a estrutura do fio, eu faço progressivo, meu cabelo é cacheado isso, você alterou a textura do fio, com essa textura alterada, ela cria um certo brilho ou um desplotamento da tintura, ou até mesmo um cabelo que é loiro, natural, pode até clarear um pouco mais isso você alterou a textura do cabelo para essa alteração textural, um sacrifício nesse sacrifício você tem que entrar com as novidades aí de tratamento eu só não gosto dele muito liso, porque eu me enjoo dele fácil e ele continuando grande eu amarro ele muito assim no dia a dia, então eu só precisava de uma coisa que fosse prática então tá, a gente faz coque, né? na iluminação, o que nós vamos fazer também, a gente vai dar uma puxada quando você for fazer algum penteado, né? pra gente fazer um... ótimo, eu ando muito de rabo de cavalo, muito sou muito prática vamos lá, então? caloura? vamos existe uma relação de amor e ódio das mulheres com seus cabelos e eu, como uma boa mulher, não sou diferente disso a história do meu cabelo é um pouquinho longa, ela começou há dois anos atrás quando meu cabelo tinha um ótimo comprimento lá no meio das costas e de repente me deu a luz, vou cortar cortei chanel, fiz doação pro hospital do câncer fiquei muito feliz mas começou a rotina cabelo curto, cacheado muito difícil de cuidar decidir alisar alisei o meu cabelo e achei que fosse mais fácil mas a química me trouxe alguns problemas capilares tive que retornar o meu cabelinho cacheado como eu sempre gostei do volume, do aspecto, do tonho-nho e isso é muito legal, não é? mas o cabelo cacheado requer alguns cuidados que são um pouquinho chatos como cremes específicos, xampus específicos, condicionadores muitos condicionadores e muitos cremes para hidratação e um pente ou outro que você tem que usar pra dar o aspecto de molinha como ele está hoje lindo e maravilhoso pra mim está, né? lindo e maravilhoso eu decidi assumir quem eu realmente sou e hoje eu sou mais feliz Indira, quais são os procedimentos depois de uma escova progressiva? bom, o cabelo, ele sofre uma modificação, né? ele é ondulado ou cacheado e ele fica liso então esse processo requer também tratamentos específicos para esses cabelos quimicamente tratados então também precisa de tratamento, de reconstruções, hidratação, né? porque ele perde bastante água com o aquecimento da prancha e o que é reconstrução? reconstrução é devolver o que você perde no dia a dia, né? com o sol, o sal, o vento, a poeira reposição de queratina, lipídios, é isso? aí quando a gente faz procedimentos que retiram a queratina, né? então a gente precisa repor quando é uma descoloração nesse caso tintura, no meu caso isso, aí a gente precisa repor a queratina quando ele necessita, né? quando ele sofre uma agressão de descoloramento então a queratina precisa repor aí nesse caso da progressiva, né? a gente precisa estar sempre repondo aminoácido a elasticidade, né? ele é comprometida também então precisa de nutrientes que repõem na hora do alisamento, né? você tira na hora do alisamento, então você precisa de alguns nutrientes pra repor, né? eu tenho uma amiga que ela tem o cabelo muito oleoso aí ela leu na internet uma dica pra passar em vez de passar shampoo, passar detergente você acha que funciona mesmo? bom, a nossa tecnologia hoje, né? brasileira, tá muito avançada então a gente não tem necessidade de passar o detergente até mesmo porque a sensibilidade do nosso couro cabeludo a quantidade de sódio que vai no produto pode acabar te causando alguma alergia algum problema alguma descamação desnecessária então existem muitos produtinhos hoje em conta baratos e com com tratamento específico pra cada tipo de cabelo tem shampoos que são específicos pra cabelos oleosos então é mais importante você utilizar um shampoo adequado pro seu tipo de cabelo do que um detergente que pode te causar danos, né? principalmente no couro cabeludo que é mais sensível eu nunca fui uma mulher que tinha muitos cuidados assim com o cabelo até porque até os 25 anos eu sempre tive o cabelo natural o cabelo castanho, né? você lava com qualquer shampoozinho de farmácia faz qualquer hidrataçãozinha e tá tudo bem até que com 25 anos eu fiz a primeira mudança no meu cabelo que foi umas luzinhas assim bem fininhas foi só pra começar a pegar o gosto pela coisa depois de algum tempo eu descolori o cabelo fiquei loira aí eu comecei a descobrir que não era tão fácil assim cuidar do cabelo que não era só um shampoozinho de farmácia que ia resolver né? e depois veio o pior que foi quando eu fiquei ruiva um ano atrás que eu descobri que não é fácil ser ruiva não é fácil cuidar do cabelo né? meu sonho era ter nascido ruiva natural mulher que pinta o cabelo tem que ter uma rotina de cuidados muito grande com o cabelo a gente tem que hidratar muito nem e india essas misturinhas que vemos aí na internet de café maisena isso funciona mesmo? pode até funcionar mas é o que minha amiga que acabou de dizer nem sempre no meu cabelo eu vou te falar uma coisa a mulher tá tão moderna tá tão moderna tão moderna ela vai pra cozinha tá cheio de ovo cheio de abacate cheio de café no cabelo imagina ela ter que passar isso que eu tô tirar com shampoo adiantou o que? e outra coisa a mulherada de hoje ela tá pro salão na hora de almoço dela é verdade no período de fazer unha cabelo saída tem que buscar o menino na escola levar pro almoço voltar e fazer acontecer foi a época que a mulherada chegava no salão nove da manhã e saia cinco da tarde não insistir por isso que a gente tem produtos de alta tecnologia que fazem fazer efeito agora que eu estou o loeira diva o que que eu tenho que fazer pra manter o loeiro? bom com descoloramento seu cabelo fica um pouquinho mas tende a ressecar mais então você precisa de um tratamento específico para cabelos descoloridos a base de óleos de macadâmia de ojom de argã que hidrata e retém o líquido no fio então aqueles produtinhos que às vezes a gente acha maravilhoso com cabelo natural às vezes não vai servir mais depois do descoloramento porque ele precisa de produtos específicos nutrientes específicos para os seus fios então precisa de mais cuidados mais atenção mais hidratação e se ele ficar muito amarelado o que eu posso fazer? olha para desamarelar os cabelos a gente precisa de produtos também específicos de boa qualidade para que eles não fiquem roxos nem rosa nem cinza demais então esse produto também tem que ser de boa qualidade para que não estrague o efeito do louro desejado da cor tão esperada e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri